Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula para você aprender grátis o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5 de Day Trade e você também vai saber as probabilidades de nossa metodologia para longo prazo de ativos dia 5 de nove de 2013 acesse www.traderprofissional.com.br aqui no nosso site pessoal, vocês podem se cadastrar aqui no curso para receber as videoaulas grátis antes de vocês comprarem ou não o nosso curso realmente e pelo Facebook, Twitter e Youtube nós divulgamos também bom pessoal, são 10 horas da manhã agora, 9h58 bom, 9 horas e 59 minutos e o mercado se encontra consolidado nessa região entre 32 e 13 e 32 e 14 então o preço tende a lateralizar aqui ao mesmo tempo o pregão ainda não abriu vamos aguardar o pregão abrir e vamos então iniciar as operações se o preço romper essas zonas e não configurar nenhuma outra zona de risco pelo Congestion Profits bom pessoal, são 10 horas e 5 minutos abriu o pregão já o que aconteceu aqui? dentro dessa zona de consolidação aconteceu um sinal de compra na média azul, que é um ponto de compra, pressão de compra porque o preço está acima da média cinza porém, está dentro de uma consolidação o stop seria aqui, está quase estopando aqui eu não entrei, mas se eu tivesse entrado o stop seria a 32,08 pela nossa metodologia e a entrada 32,12 nesse ponto aqui e a qualquer momento pode estar dando um stop loss aqui certo? e nós prevemos que é uma zona perigosa de alto risco onde as operações provavelmente não dão certo nessa região então tá aí pessoal acabou de estopar evitamos o stop antes de acontecer eu tinha dito que poderia acontecer isso então eu evitei aqui 0,3% de prejuízo certo? podia ser que o preço subisse, explodisse e desse 3% de lucro o problema é que na maioria das vezes 80% das vezes isso acontece então por isso que o trader profissional precisa prever essas zonas de alto risco e só operar naquelas que existe alta probabilidade no mínimo dele após ele entrar na operação ele conseguir zerar o risco da operação agora a gente já tem o preço romper na zona inferior do congestion process se romper a zona inferior aqui ainda não rompeu porque ainda está em formação rompeu a zona inferior se o preço voltar abaixo da média cinza aqui é um ponto de entrada operacional nós estaremos entrando na operação se estiver dentro do manejo de risco bom pessoal entramos na operação agora iniciamos a entrada operacional aqui certo? entramos na operação entrada operacional a 32 reais mais ou menos a gente entrou aí num preço médio próximo disso aí e o nosso start de compra está aqui então fizemos a entrada operacional aqui uma operação só por dia risco de mais ou menos 0.3% porque pode caso o stop não seja no ponto certo devido a liquidez pode dar um risco maior ou menor bom então vamos agora permanecer na operação nosso objetivo é se manter na tendência até o fim nós temos um alvo calculado que está lá embaixo não dá para mostrar no gráfico ainda mas aí quando chegar no próximo do alvo se o preço chegar a gente vai estar mostrando bom pessoal de acordo com os padrões do candles a técnica do break even nos indicou para zerar o risco aqui então foi feita a entrada operacional um centavo abaixo da mínima dessa praticamente estrela cadente e o stop estava aqui a 32.07 e a gente botou para 32.01 então a gente vai praticamente zerar o risco a gente vai sair quase no 0 a 0 não é no 0 a 0 mas vai ser quase no 0 a 0 e pela técnica do break even se o preço bate aqui é muito provável que ele stop ou consolide então não compensa a gente continuar na operação ou seja foi detectado pelo nosso trade system que haveria uma chance enorme do preço fazer um grande movimento de queda que permitiria detectar o ponto de break even certo que vai fazer com que a gente saia da operação se a gente tiver prejuízo vai ser muito pouco prejuízo então isso realmente é fundamental para a nossa para a nossa evolução como trader entrar na operação saber quando a probabilidade é grande de pelo menos fazer você zerar o risco da operação e a nossa metodologia tem isso muitas metodologias você entra na operação e você não sabe se durante a operação vai dar errado se o preço vai voltar vai dar stop nossa metodologia permite fazer essa previsão e zerar o risco antes disso acontecer bom pessoal o preço que está atingindo o nosso break even que estava a 32.02 nós entramos a 32.02 certo e nós zeramos o risco da operação a gente também tem configurado uma possível zona do congestion process entre 31.93 32 31.97 certo e realmente acabou minhas operações por hoje porque fazendo operações apenas uma vez uma operação por dia trabalhando duas horas por dia no início do pregão das 10 da manhã até meio dia nossa estratégia nos dá lucratividade de 3 a 5% mensais então a gente vai estar mostrando para vocês as estatísticas então o mês de agosto apenas uma operação por dia trabalhando 2 horas por dia 2,09 em julho 0,76 em junho 1,89 em maio 0,95 em abril 1,69 em março 5,50 em fevereiro 3,41 em janeiro 3,37 apenas uma operação por dia então pessoal dá para a gente ganhar dinheiro porém a gente tem que levar em consideração que a gente tem que seguir o trade system eu posso operar até 3 vezes por dia mas operando apenas uma vez é melhor e eu prefiro operar apenas uma operação por dia porque hoje eu estou operando com mais ativos no day trade eu opero na Vale na Petrobras na Gerdau em outros ativos então se eu tenho mais do que uma frequência operacional para cada ativo pode ser que eu perca oportunidade em outros ativos porque são muitas operações por ativo eu não posso pegar todo o meu dinheiro e colocar no day trade em um único ativo por causa de liquidez então eu divido meu capital para vários ativos nós explicamos isso no curso trader profissional avançado que é muito importante então se você acha que dá para pegar um milhão de reais e fazer day trade na Vale e operar mercado não dá porque vai danificar seu manejo de risco porque é muito dinheiro para uma liquidez que não suporta para você entrar e sair no ponto de entrada que você realmente quer então hoje nós ficamos no 0x0 aqui na Vale pessoal aqui está então nossa plataforma de ordens você pode ver que é uma plataforma de ordens realmente real então está aqui a execução das ordens reais das operações temos aqui 3.300 ações vendidas certo a 32 reais em média o preço médio e recomprando 3.300 ações 32 reais também ou seja entrei na operação nossa estratégia mandou a gente entrar na operação nós saímos da operação antes dela para dizer a verdade ela está consolidada agora no momento no gráfico mas tem uma grande chance de ficar consolidada e voltar e no mínimo eu estou no 0x0 então vocês podem ver que é um capital é a gente perdeu no caso em corretagem menos 0,04% envolvendo corretagem taxas e emolumentos então realmente muito pouco prejuízo e é isso que a gente tem que fazer a gente tem que a gente se arrisca a gente sabe que vai dar errado ou tem uma chance enorme de dar errado vamos sair fora da operação foi o que aconteceu hoje pessoal como é como está a situação da CESP a CESP 6 bom no momento ela se encontra uma tendência de alta ela deu um sinal de compra pleno aqui na nossa estratégia operacional o preço veja que quando o preço está abaixo da price trend line que é essa linha azul o preço faz grandes movimentos de queda quando ele está acima ele faz grandes movimentos de alta então a nossa metodologia que possui esses indicadores e técnicas científicas eles realmente tem um poder muito grande para a gente conseguir determinar os pontos ideais de compra ou venda do mercado e também determinar a tendência então aqui por exemplo foi um ponto de compra ideal na price trend line o nosso trade system deu a compra e no momento o acesso se encontra subindo quem comprou eu não comprei no position mas quem comprou utilizando o nosso trade system realmente fez a coisa certa e atualmente o ativo está em tendência de alta fazendo topos e fundos ascendentes no momento iniciando uma tendência de alta aonde vai a gente não calcula a nossa metodologia visa ficar no ativo enquanto a tendência durar o máximo possível durante a tendência é impossível sair exatamente no final da tendência sempre as vezes a gente consegue as vezes não o objetivo então é maximizar os retornos ficando até o fim da tendência e a tendência de alta pode subir bastante agora pessoal no forex está euro dólar gráfico de 1 minuto a tendência é de baixa determinado pelo que price trendline que é a linha azul fazendo topos e fundos descendentes realmente um grande movimento de queda porém o preço não estava próximo da price trendline que é o nosso ponto de entrada operacional então não vou operar porque o preço está próximo está longe da price trendline então não vou entrar consequentemente a gente não fez operação nenhuma aqui a gente teve uma consolidação certo mas aqui ó 10 horas da manhã começou por aqui e infelizmente quase deu sinal e a gente não conseguiu pegar esse grande movimento de queda a prophecy line mandou a gente sair exatamente aqui que ela deu uma divergência a linha amarela deu divergência com o preço exatamente aqui aliás e consequentemente o que aconteceu depois consolidação ou seja o nosso indicador que tem fundamentos científicos consegue saber exatamente o fundo com alta probabilidade não é garantido sempre mas nós conseguimos acertar os fundos e sair exatamente lá maximizando os retornos operando vendido no caso desta operação vendida por isso não houve operação hoje portanto não houve operação hoje devido ao preço estar longe da price trendline psicologia do trader comportamentos crenças e atitudes dos traders fracassados os fracassados no mercado comprovadamente estatisticamente o próprio Mark Douglas fala isso no livro dele nos livros dele eles acreditam que sabem o que trará o futuro e eles têm a certeza de que o mercado inevitavelmente irá provar que eles estão certos então geralmente quem opera no mercado e vai perder dinheiro mais cedo ou mais tarde é o cara que acha que está certo e que o mercado vai provar que ele está certo na realidade pessoal eu não sei nada do que o mercado vai fazer é tudo probabilidade e estatística todas as minhas decisões são baseadas em probabilidade e estatística um pouco de ciência também com certeza porque nossa metodologia tem fundamentos científicos mas o principal é estatística e probabilidade então quando eu entro na operação eu entrei na operação hoje na Vale fez o movimento de queda conforme a probabilidade indicava ou seja tinha a chance de fazer um grande movimento de queda mas fazer uma grande tendência de baixa e era o que eu deveria surfar se acontecesse também existia essa probabilidade mas se acontecer um outro sinal existe a probabilidade da operação da errada mas eu entro na operação porque a probabilidade da operação é dar certo não deu certo porque a probabilidade mudou ao longo da configuração do trade e eu usei o break-even saí no 0x0 hoje comprovei a operação depois a tarde se vocês forem no gráfico voltou a tendência lá pra cima deu uma tendência de alta fez até uma grande tendência de alta depois mas eu só opero das 10 da manhã até meio dia e isso aí prova pessoal que eu não sei pra onde o mercado vai todas as decisões são baseadas em probabilidade e é por isso que eu tenho que usar o stop então o stop ele tem um fundamento estatístico um ponto onde você vai colocar a sua limitação de prejuízo e vai aceitar sair com prejuízo ali porque a probabilidade é se o preço atingir aquele ponto ele pode ir muito mais longe do que aquilo e o seu prejuízo pode ser muito maior certo então é uma probabilidade fundamentada nessa decisão nessa estratégia e é isso que você trader iniciante ou até experiente caso ainda não tenha aprendido isso começar a aprender isso porque a gente tem que usar o stop porque a gente não sabe o que o mercado vai fazer eu apostei na baixa hoje saí no 0x0 porque depois de ter me arriscado a minha estratégia pela técnica do break even a gente detectou que daria errado e eu saí fora da operação no 0x0 e o que aconteceu o preço foi lá em cima então se eu dissesse não vai cair eu tenho certeza eu acho isso e o mercado vai provar que eu estou certo o preço ia lá pra cima eu estaria vendido operando a favor da queda do mercado pra ganhar dinheiro e estaria com prejuízo de 1, 2% agora então isso é pra vocês entenderem como é importante achismos da bolsa não pode acontecer todas as nossas decisões e táticas que serão aplicadas nas operações da bolsa devem ser fundamentadas em estatísticas e probabilidades provados em simulação e provados na prática durante muitos anos não é só na teoria que teoria engana muita gente que teoria engana muita gente Obrigado.